Renatão, antes de você me responder a pergunta que eu quero te fazer, pessoal, entrem na bio do Ilan e inscrevam-se para o evento ou online, ou no evento online pelo Simpa, tem lá os dois links, você assiste online se você for de longe, ou vir com presencial, que vai ser muito legal, porque depois do evento temos aquela confraternização, churrasquinho lá fora, igual a outra vez, Renato. O nosso arroba do Instituto Ilan é arroba... Distribui milhares de satoshis, 10 satoshis a todo mundo que queria, né? Exato, você prometeu 10 satoshis para a galera, o pessoal foi lá querer os satoshis do Renato. Renatão, agora vamos para o papo importante da coisa. O que você acha que vai acontecer com o Estado assistencialista daqui para frente? Você está vendo o governo do Homem Taxa, como é que é o Taxa Humana, o Haddad, com todos esses memes que estão mostrando quem de fato é o PT? Para onde você acha que vai o Brasil com tudo isso que está acontecendo? É, a história não se repete mais rima, não é isso? É, ela não se repete mais rima. O pessoal me pergunta, sobre o preço do Bitcoin, eu costumo dizer que o curto prazo é imprevisível e o longo prazo é inevitável, não é isso? Inevitável. Exatamente, é o que a escola austríaca diz, a gente não precisa de datas, mas a gente sabe o que vai acontecer. Quando você joga um dado honesto uma vez, você não sabe o que vai acontecer, mas se você jogar milhões de vezes, cada vez a probabilidade de 50 a 50, não é isso? A probabilidade de um dado honesto é 50 a 50 e a probabilidade do curso... No curso do Ação Humana, essa semana, era o quê? Probabilidade de caso e probabilidade de classe. É o que você acabou de descrever. O próximo jogo do dado, você não sabe o que vai acontecer, mas se você jogar um milhão de vezes o dado, você sabe que vai ser... Eu assisti todo o materialzinho lá que o senhor me mandou, é uma mistura de behavioral economics com as 48 leis do poder, não é isso? É, é isso aí. Várias estratégias de persuasão e tal, que empresas, pessoas, que geralmente bons vendedores usam até intuitivamente, sem saber o nome do negócio, não é? Exatamente, exatamente. Os caras que eram considerados que tinham tino comercial no passado, além de saber matemática e fazer conta de cor, é os caras que intuitivamente intuíam essas coisas e faziam, não é isso? Exatamente, Renatão, exatamente. E aí, obviamente que alguém captou essa coisa e foi começando a criar as teses científicas, exatamente. É isso, eu acredito que... Nossa história vai se repetir, a história da humanidade se repete, não é nada de novo sobre o céu. A tendência é que, com o final do plano real, a inflação volte e até o fim da década o Brasil vai estar pronto para receber um Milley. Vamos ver se vai ser Paulo Colgos aí com essa costeleta de Milley. E a gente vai ver se Milley... O Milley vai dolarizar a Argentina, ele está no caminho para fazer isso. Agora ele pode dolarizar a Argentina, como o FHC dolarizou e devolver para o vagabundo, ou ele pode dolarizar e fazer igual o Bukele e limpar o negócio, não é isso? A gente vai descobrir nos próximos... Daqui... Da próxima eleição. A gente vai descobrir nos próximos quatro anos, não é isso? Eu não sei se você percebeu alguma coisa. O quê? Eu não sei se você percebeu alguma coisa. Toda vez que Renato Amoedo se dirige para chegar em Arasatuba, Bitcoin dá aquela arpada. Eu não sei o que está acontecendo nessa história, viu, Renatão? Porque hoje, se não me engano, subiu 4,5%. Inclusive, quem está me ouvindo aí e estiver em Orlando, também está vendendo. Pode olhar na bio aí, já está vendendo nossos eventos, o Meetup Workshop, lá dia 31 de agosto, 1º de setembro. Inclusive, o negócio é tão sério que vai ser na igreja, eu não vou poder nem liberar o vocabulário total. Você quer imaginar, mas alugar uma igreja na frente do BB Américas, bicho, na International Drive, vai ter Meetup, vai ter o Workshop de Orlando mês que vem, não é isso? Também, lançamento de livro. Aí eu vou lá... Aí eu vou fazer podcast, eu vou lá e não vou gravar com Monarca, e não vou gravar com o Renato Moicano, com encontrar a galera lá, o Goodfellas. Agora não é no meu canal. Eu nem vou botar propaganda na minha rede social, né? Isso que está divulgando a porra é eles, não é isso ou não? Exatamente. Sensacional, Renato. Tem que participar lá, cara. Tem que pegar o Moicano, participar com o Moicano lá, mandar um salve-salve para a Satuba, não esquece de nós. Pô, pegar e falar com o Monarca, cara, eu acho que é um momento chave da história. É por isso que eu te falo. Monarca que não queria aceitar a porra, evangelizando o Nego Di, você vai tomar na bunda, não sei o que lá, vão te fuder. Foi exatamente o que eu falei para ele, não é isso ou não? Exatamente, cara. Você tem um trabalho muito bem feito, Renato, porque você já evangelizou muita gente. Gente que falava totalmente o contrário, hoje está aqui, repetindo a palavra. É a história de Paulo, né? Saulo Paulo, é o cara que estava jogando pedra ontem, e hoje está evangelizando, faz parte do jogo. Mas você disse uma coisa importante. Se a história não se repete, ela rima. Que paralelo você faz? Você é um cara extremamente inteligente, Renatão. Que paralelo você faz? Com a quantidade de metal, porcaria, colocada por Roma, pelo Império Romano, de 300 a.C. a 400 d.C., que levou todo esse tempo para cair o Império Romano, que, na minha concepção, tem muito, mas muito, a ser justificado por uma crise monetária. E o momento atual, que eu digo, do 71 para cá, numa experiência de 50 anos, numa história da humanidade há muito pouco tempo, a moeda fiduciária andar numa linha tênue para o seu colapso. Porque isso não vai acontecer só no Brasil, isso deve acontecer mundo afora. O que você acha disso? A diluição da moeda com o Elfé, o domínio de valores femininos, o colapso da civilização, não aconteceu só em Roma, né? Aconteceu na Grécia, em dezenas de civilizações, né? Aquele Ridenstreet of Money do Mike Malone é excelente, né? De mostrar que são ciclos, né? Isso já aconteceu dezenas de vezes, né? Perfeito. A fecundidade, não houve colapso de fecundidade na Grécia, não foi por isso que Esparta foi destruída, não houve colapso de fecundidade em Roma. Quando a mulher recebe o pão do governo, o macho dela governa, né? Não precisa mais do macho, o macho de casa, né? Ela dá quem ela quiser, acabou, ela não tem mais família, na hora que a mulher dá quem quiser, e o marido do pai nem se quer reclamar, não tem família, você não tem certeza se o filho é seu, o que sair dessa desgraça aí não é meu, foda-se, não é isso? Hein? É verdade, perfeitamente. É pra botar o Tião Carroceiro na conversa? Põe o Tião, põe o Tião Carroceiro aí, põe o Tião Carroceiro aí. Cadê o Magnata? Será que ele tá prestando atenção mesmo? Cadê? Põe o Tião aí, Tião Carroceiro, entra aí, bicho. O verdadeiro Renato com óculos amarelo, que eu tô com óculos, olho vermelho aqui de som, tô fudido, como é que são as vendas aí? Bombou o negócio? Excelente, Renatão. Renatão, seja bem-vindo, Tião Carroceiro. Não sei se você vai querer que a gente te chamamos pelo seu nome verdadeiro, ou pelo seu nome verdadeiro, não sei se você diz aí pra nós. Eu vou chamar de Tião mesmo, bicho. Perfeito, Tião. É o seguinte, Tião vai estar com a gente aqui, Renatão. Tião tá vindo pra cá, cara. Já tô de mala pronta já, bicho. Tô só esperando o dia aí, ó. É ele que vai te apresentar pra plateia, bicho. Rapaz, a história que ele me contou aqui da outra dia, rapaz, eu fiquei impressionado. Esse cara é de rocha, disse que pegou malária cinco vezes, achou que fosse morrer, não é isso? Caralho, esse cara é de rocha. Você viu que o outro cara de bicicleta, a galera fica me perguntando, ah, eu não tenho chance, o que é que eu faço da vida, não sei o quê, a culpa não é minha. Você acompanhou a história daquele brother que foi comigo em Monarque? É, Arthur. Arthur. O cara comprou uma bicicleta de 120 reais, foi pro Estados Unidos em bicicleta, disse que ia chegar nos Estados Unidos gastando menos de 2 mil reais. E chegou. Tá lá em Laredo, agora no Texas. Renatão, e você não sabe, e você não sabe, o Arthur, quando você tava aqui, ele passou por Arassatuba. Mentira. Naquele dia. Sim. Ele passou por Arassatuba, ele mandou mensagem, sabe quem que fez a ponte entre eu e ele? Sim. Não sei se você conhece o cara que cuida do marketing do bad boy. Ele já deve ter entrado em contato contigo, ele é teu fã demais. Ele mora no Afastado, ele levou a família dele inteira por coisa. E aí ele chegou, me mandou mensagem, falou, a gente acabou trocando os nomes, chama o Alberto, né? Aí eu conversei com o Arthur, ele já tava em Guararapes, quando você tava aqui, ele já tava na cidade seguinte, ele falou, ah, não vou voltar, eu tenho uma missão de chegar lá, e o cara foi. Ele chegou agora, foi essa semana, foi segunda-feira que ele chegou nos Estados Unidos, chegou agora, ele ficou, ele ficou três vezes, ele já foi pra fazer uma vez. O quê? Como, Tião? Ele ficou três vezes lá no México, não foi? Rapaz, ele foi preso umas dez vezes, teve uma hora, teve uma hora que prenderam ele. O cara tomara a bicicleta dele, aí tomara a bicicleta dele, perderam a carteira dele, ele falou, eu não consigo nem entrar nem na minha wallet aqui, bicho. Ô, Tião, faz um favor pra mim, cara, convida o pessoal, nós queremos botar mais de 500 pessoas, na palestra, aqui em Aracatuba, convida o pessoal pra entrar na bio do Ilan, e pedir pro pessoal se inscrever no presencial, sair da onde tiver aqui da região do estado de São Paulo, vir pra Aracatuba, tá lá no Simpla, aqui na nossa bio, nós queremos fazer o maior evento, é Renatão, é Tião Carroceiro imitando o Renatão. Quanto é? Quanto é esse evento, quanto custa? Oi? Quanto é? 75, tá no segundo lote, 75 reais. Mas o lanche não, o espetinho, a cerveja, cada um paga o seu, não é isso? é cada um paga o seu, você pô, aí tá pensando, né, Renatão, não tô fazendo milagre ainda. Não tenho mais 10 a tocha. Tem café da manhã, tem jantar, tem a porra toda. Tião, 75 reais não paga café da manhã e jantar, isso são outras coisas que você tá falando. Você tem café da manhã com a galera que tinha jantar, o cara vai pro restaurante e paga a porra dele, né, ele paga a porra dele, exatamente, ele paga a porra dele, exatamente. Não, cara, e ó, o Renatão já conhece, Tião, você não conhece ainda. Quando termina o evento, é que é aí que a festa começa, porque a galera pega no pé de todo mundo, quer tirar foto, quer conversar. Renatão encontrou um amigo dele aqui de Andradina, o Silvio, que agora tá no Ilan, eu te conheço, nós conversamos uma vez, ele nunca se esquece disso, Renato. Ele quem? O Silvio. Sim. O Silvio de Andradina. Era o senhor, o velho da lancha, que eu fiquei zoando o cara que era o velho da lancha, não? Sim. E ele vai contar no evento, nós vamos dar um espaço pra ele, Renato, pra ele contar a história. Ele é um senhor, ele também é da Polícia Civil, acho que ele se aposentou, o Silvio, o Silvio não deve estar por aqui assistindo, daqui a pouco ele vai falar aí. Ele aprendeu a usar o Bitcoin em 2017, que ele precisou mandar um dinheiro pra filha dele, que tava na Irlanda, e não conseguia mandar, as taxas eram altas, ele tava sem grana. Aí ela falou, tem um jeito aí que dá pra mandar por Bitcoin. E ele pegou, foi e fez, e mandou, e funcionou. E a partir daí, esse cara começou a virar um especialista, ele teve enrolante esses dias, e ele, cara, ele é teu fã número um, ele falou que, e ele conta pra todo mundo, eu tava ali pegando um negocinho na geladeira, o Renatão me viu, Silvio. Aí ele falou, porra, aí é demais. Ó, me mandaram avisar aqui, estão acabando os convites do segundo lote, que tá a R$75,00. Corram, porque o terceiro lote vai pra R$100,00, viu, Renatão? Rapaz, deixa eu falar aqui, quem não for pra esse evento, vai perder uma oportunidade de ouro, bicho. Provavelmente, essa vai ser minha última aparição, publicamente, pessoalmente, provavelmente vai ser minha última. Então você tem que aproveitar, e participar do evento, que vai ser no dia 27, bicho. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu já vou chegar no dia 26. Dia 26 já tá estourando tudo, pô. Não é isso ou não? E quem não for, você prefere vir no evento, ou você prefere ser sondomizado? Rapaz, eu já comprei meu ingresso, né? Eu já tô garantindo. Agora o cara que não arrumou o dele, esse cara tá lascado, bicho. A겼o. É. 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 Obrigado.